Olá Itapetininga, já estamos aqui. Boa tarde, sou o Fernando Adonamaria, gente, ó. Alguma das pecinhas que a gente trabalha aqui, ó, do tamanho M até o G1, masculino do P ao GG, pra você ter uma ideia, uma pecinha dessa aqui, R$44,00, tá, gente? Então é um preço imperdível pra vocês. Vem aqui em Itapetininga prestigiar o nosso showroom, viu? Tô aqui atendendo até as 8 horas da noite. Aí, pessoal, e você que não consegue vir pra cá, liga pra nós que eu vou te buscar de carro. Né, Fernando? Tamo junto. Tamo junto. Até as 20 horas aqui te atendendo. Um grande abraço.